Música A gente está agora num hotel muito especial, que é o Tierra Atacama, que de certa maneira consolidou um novo tipo de turismo de aventura, onde você tem uma arquitetura extremamente sofisticada e simples, com extremo conforto e ao mesmo tempo com extraordinária sustentabilidade. Uma experiência marcante e eu acho que é uma provocação importante para empresários do segmento de turismo, de começar a construir com preocupação com os materiais locais, com a sustentabilidade. Música Saímos do Hotel Tierra em São Pedro do Atacama e estamos em direção ao Pacífico. E a paisagem já mudou, nós encontramos geoglifos, são desenhos feitos nas montanhas por povos que viveram no ano 500 antes de Cristo. E mudou também a pressão, chegamos a mais de 4 mil metros de altitude e agora já estamos a 800, está bem mais gostoso. E a temperatura, claro, a temperatura que chegou a menos 12, agora já está em mais de 25. No caminho, a gente passou por um povoado que se chama Quijágua e lá a gente encontrou uma senhora de 70 anos que nunca viu chuva. É o povoado mais seco, mais deserto do mundo. E, inclusive, ela contou para a gente que tinha uma cratera de um meteoro próximo à povoada. Eu acho incrível, eu, inclusive, não estou acreditando ainda de tão diferente, de tão louco que é isso. Música Música